Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do YouTube, beleza? Beleza? Estamos mais no vídeo do canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo método de como está substituindo reboque antiaéreo, beleza? O que vamos precisar ter? Primeira coisa galerinha, vamos esperar, o amigo vai convidar a gente para o seguro serviço dele, o convidou? Vamos entrar no seguro serviço do amigo, tá rapaziada? Vamos lá então lá. Entrando no seguro serviço do amigo, beleza rapaziada. O que vamos precisar ter aqui para conseguir fazer o glitch, galerinha? Vamos ir aqui na Air Stock, ó. Aqui na Air Stock rapaziada, vamos precisar ter nosso centro de operações móvel, beleza? Espaço 3, armazém pessoal de veículos. E aqui dentro do nosso com rapaziada, vamos precisar ter uma moto única, moto única dentro do seu com, ok? Vamos lá então rapaziada. Vamos sair aqui então, ó. Vamos pro glitch então. O amigo que vai te bugar, tá? Tem que ter também um galpão de veículos com algum veículo do galpão lá dentro, ok rapaziada? Eu vou mostrar para vocês também, eu também vou mostrar que eu já tenho o reboque antiaéreo, tá rapaziada? Eu já tenho o reboque antiaéreo, beleza? Esse vídeo aqui é para quem já tem, depois eu vou gravar para quem não tem, beleza? Vamos entrar no carro do amigo então. O amigo já está com o menu de interação aberto rapaziada, motorista. Ele vai bater aqui ó, bateu. Vamos descer do veículo, você e o amigo. Descer do veículo aqui rapaziada, beleza? Beleza? O amigo já pode fechar a manutenção já. Vamos aqui ó, inventário, veículo CRC, ou você pede o CRC tanque, ou você pede o CRC bandido. Chegou aqui no CRC tanque rapaziada? Vamos apertar para sair aqui, apareceu fora piscando, pessoal piscando aqui beleza rapaziada? Deus, já estamos sempre precisando bugado já, beleza? Agora galerinha, vamos já chamar o nosso centro de operações móvel, primeiro o amigo tem que sair do chefe rapaziada, meu amigo tem que aposentar do chefe. O amigo que saiu do chefe, galerinha, uma miniaturação, produtora das móveis, centro de operações móvel, solicitada centro de operações móvel. Agora galerinha, o seu amigo que te bugou, ou estiver outra pessoa na sessão, ele vai lá buscar o seu com, beleza? Vamos esperar o amigo buscar o com lá então? Nesse momento aqui rapaziada, você já deixou sua moto única dentro do seu com, moto única é uma moto que você só tem ela no seu inventário, beleza? Você não tem outra moto igual, só tem ela, é única, ok? Para ficar mais fácil a gente conseguir bugar ele depois, beleza? Vamos lá então. Turma, o amigo já chegou com o meu com que já já posicionou o nosso com, beleza? Vem aquela miniaturação, propriedades móveis, centro de operações móveis, e agora vamos estar solicitando aquela moto que está dentro do nosso com, ok? Espera a moto chegar aqui, a moto chegou aqui já rapaziada, vamos lá, vamos lá, tranquilo, pegar nossa motinha, tranquilão, minha moto aqui é uma nemesis vermelha, rapaziada, uma nemesis vermelha, vamos lá, o amigo vai subir aqui na moto, vai apertar o botão start, vai ficar com o jogo pausado, a gente vai vir aqui ó, a balinha azul, setinha para direita, o amigo vai ser expulso, o amigo foi expulso, presta muito atenção daqui para frente agora, vamos destruir a nossa moto agora, apertar o menu de interação, vamos lá, e vamos devolver essa moto aqui rapaziada, vem aqui em veículos ó, devolver o veículo pessoal à garagem, vamos devolver aqui, devolveu a moto rapaziada, vamos devolver o nosso com também, outra de vocês aqui ó, não dá fácil solicitar o Reboquet Aéreo com o ativo, vamos também devolver o nosso com também, tá rapaziada, devolve o com também, já vem aqui ó, vamos solicitar o Reboquet Aéreo, esperar assim que consumir, a gente vai conseguir solicitar o Reboquet Aéreo, tá rapaziada, esperar o consumir, demora uns 15 segundinhos no máximo, vamos lá, o com demora mesmo rapaziada, ó, consumiu, vem aqui agora, solicitar o Reboquet Aéreo, o meu Reboquet rapaziada, ele já é mod, tá galera, meu Reboquet já é mod, mas eu vou colocar outro Reboquet, vou passar outro mod pro meu combo, fechou, o Reboquet tá aqui ó, você pode ver ele é mod, só que esse Reboquet tá com hora de rua, agora eu vou colocar uma rodabéns nele, Reboquet topzera demais rapaziada, chegou o Reboquet na sessão, vem aqui ó, menu de interação, veículos, devolver o veículo pessoal à garagem, beleza, devolver o veículo pessoal à garagem, perfeito rapaziada, agora turma, o seu amigo vai nos enviar um convite do chefe da seguro-service dele novamente, beleza, vai nos enviar um convite do chefe dele, enviou ali ó, vamos entrar aqui então, e vamos, ele vai chamar um carro do galpão dele novamente, porque ele vai ter que bugar novamente no galpão, tranquilo? Espera amigo, chegar aqui ó, chamar o carro, o amigo chamou o carro já galera, vamos entrar aqui no carro do amigo ó, vamos lá, entrou aqui no carro do amigo rapaziada, o amigo está com o menu de interação aberto, deixou o menu de interação aberto, já tá rapaziada, deixa aberto, ele tá dirigindo, vamos estar batendo aqui no galpão do amigo, ok, bateu aqui no galpão, beleza, desce do veículo, vem aqui agora ó, menu de interação, vamos lá, menu de interação, inventário, veículo do RC, ou bandido ou RC tank rapaziada, qualquer um dos dois, apareceu aqui, aperta para sair do RC tank ou do RC bandido rapaziada, apareceu aqui fora piscando, perfeito galerinha, agora turma, vamos estar chamando o nosso com novamente, centro de operações móvel, chamou galerinha, o amigo que está me ajudando aqui, é o Marcelo Nicolau, muito obrigado Marcelão, ele já tá lá, já tá galera, já tá lá o Marcelão já, já trouxe o meu com aqui já, Marcelo tá rápido, isso aí, galerinha, o amigo não precisa ir lá buscar o com agora, porque vamos devolver o nosso com novamente igual tá rapaziada, vamos novamente devolver o nosso com, devolver o armazenamento, devolveu, e agora turma, vamos estar solicitando novamente o nosso reboque antiaéreo, ok? Vamos dar o consumir aqui, Vamos dar o consumir aqui, Vamos dar o consumir aqui, Vamos dar o consumir aqui uma vez só, tá bom? O consumiu galerinha, vamos aqui ó, veículos solicitarem reboque antiaéreo, Vamos dar o seu reboque antiaéreo, chegou já ali rapaziada ó, já chegou já, ok? Deu um cortezinho ficar mais rápido aqui, Reboque chegou ó, beleza, vamos novamente devolver o nosso reboque antiaéreo, tá galera? Então vem aqui ó, menu de interação, Veículos, devolver, veículo pessoal à garagem, Devolver veículo pessoal à garagem, galerinha, beleza, Novamente, vamos chamar o nosso com, Para a gente estar finalizando o glitch rapaziada, Olha aqui ó, fez as mãos a sério, eita, Vou esperar um minuto e meio rapaziada, Assim que der o tempinho galerinha, eu volto com vocês, E vamos estar chamando os com, Para a gente estar finalizando o glitch, Olha aí, deu tempo que já ó, Vou chamar meu com, O Marcelo Nicolás já foi lá buscar pra mim já, Ela tá rápido, o cara é top de linha mesmo, Olha lá, ele lá ó, Olha lá já ó, Olha aí, pega aí, Para ajudar meu com preço aqui embaixo, Olha só aqui do lado de baixo, miserável, Vamos lá então, Galerinha, o amigo chegou com meu com aqui já, Já trouxe aqui já, Assim que o amigo chegar com, É a baleia azul aparecer pra vocês, O seu amigo, O Marcelão vai encostar ali na teseira do com, E a gente estar finalizando o glitch, Fala uma história aqui umas 4 vezes, beleza rapaziada? Vou dizer que vai pegar o veículo, Fala uma história umas 4, umas 3, 4 vezes, tá rapaziada? Vai ficar top mesmo, Pega na baleia azul, Traga sozinho, Aquilo tá feita rapaziada, Vamos fazer um alerta, Tomando história, Até aparecer o alerta, ok? Fica fazendo até aparecer o alerta, Aparecer o alerta, Cancela o alerta, Vamos cair no limbo, Vamos esperar carregar aqui, Olha aí ó, Olha onde vamos aparecer, Na Rua dos Glitch rapaziada, Na Rua da Felicidade, ok? Caiu aqui, Fica fazendo uma história, Até o amigo chegar com o seu reboque anti aéreo, Aqui galinha, Se você tiver a terceira pessoa, Essa pessoa fica com o reboque aqui, E a outra pessoa fica te empurrando lá, É muito mais rápido rapaziada, Alguém chegou com o reboque já galerinha, Vai colocar o reboque mais aqui pertinho da gente, Vai estar conseguindo pegar o reboque anti aéreo do amigo rapaziada, O reboque lindo demais, Muito top mesmo, Roda bênis, Full mod rapaziada, Reboque maravilhoso galera, Ele vai desengatar, Ele vai desengatar da caminhonete aqui ó, Mas não precisa desengatar da caminhonete tá rapaziada, Pode deixar a caminhonete desengatada mesmo, Que não tá errado, Vamos subir no hatchery do amigo aqui normal, Subir no reboque do amigo rapaziada, Perfeito, Vai cair aqui no limbo normal tá rapaziada, Não faz nada, Não faz mais nada, Só espera cair, Caiu aqui, Vamos esperar ser expulso rapaziada, Não mexe nada, Deixa o controle de gelado, Deixa o controle de constar na parede aí, Na mesa, Não, Assim que for expulso, O reboque vai sumir, E eu volto com vocês, Beleza rapaziada, O reboque sumiu já ó, Já foi lá pro nosso com beleza, Deu certo já, Agora turma, Vamos te chamando nosso com, Pela última vez galerinha, Vem aqui ó, Propriedades móveis, Certo de impressões móvel, Tem que devolver primeiro rapaziada, Tem que devolver o com, Vamos chamar o com aqui ó, Onde vai aparecer, Agora, Apareceu ali rapaziada, Beleza, Turma, Agora é o seguinte, Lembra aquela moto que a gente bugou, Aquela moto tá lá no bunker, E o nosso reboque que a gente pegou do amigo, Ali é o nosso com, Vamos aqui então, Motoclube, Vamos aqui a gente trabalhar como presidente do motoclube, E vamos te chamando aquela moto Nemesis, Lembra que era Nemesis, Vermelha, Apareceu aqui ó, Por isso tem que ser moto única rapaziada, Pra gente conseguir fazer o grid searching, Beleza, Vamos ver aqui então ó, Vamos tá fazendo a substituição no com rapaziada, Deixando essa moto no com, E o reboque do amigo na vaca original do bunker, Beleza, Acompanha o vídeo aí passo a passo, Para não fazer nada de errado, Se você errar alguma coisa que já era rapaziada, Então aqui ó, Aqui a setinha, A palha azul, Setinha pra direita, Confirma ser notado, E pronto rapaziada, Reboca na vaga original, E moto na vaga, No com rapaziada, Pronto, Você já pode fazer o seu com mod, Que o seu reboque já tá na vaga original, Beleza? Vou sair aqui fora rapaziada ó, Pra mostrar pra vocês, Que o nosso reboque, Já é só na vaga original tá rapaziada, Vou devolver meu com aqui então ó, E solicitar o meu reboque de aéreo, Precitei aqui ó, Vamos pra ele chegar aqui, Rapaziada, É, Então já vai deixando o like aí, Ali rapaziada, Reboque, Top demais, Reboque da vaga original, Já pronto pra fazer o com mod, Rapaziada, Não vou gravar fazendo o com mod, Porque já tem vídeo no canal fazendo o com, Vou deixar o primeiro comentário fixado, Beleza rapaziada, Ali é, Reboque muito top, Se você, Quer um reboque top desse, Só chamar eu, Ou alguém do grupo nosso lá, Que vocês conseguem fazer, Então é isso rapaziada, Até uma próxima vídeo, Tamo junto, Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, E aí não é rapaziada, Qualquer dúvida, Pode escrever no comentário, Que a gente quer só pra vocês, Deixa o like, Se inscreve no canal, E ativa as notificações, Tá rapaziada, Tamo junto, Até o próximo vídeo rapaziada, Tchau tchau.